Música Aqui é soco na cara, porrada ai Hey galera Felps, falando e bem vindos ao meu canal Hoje voltamos com Pants the Town Reds Mas o que é isso Felps? Basicamente eu e Guaxininho Jogamos Pants the Town Reds É um jogo onde você tem um cenário Você tem que matar todo mundo no soco, nas espadadas, na cadeirada Pra completar o level Tem um modo que é de desafios Onde eu joguei com ele o desafio 1 e o 2 Vai tá ai no izinho, você pode ver ai Aqui na descrição também E hoje desafio 3, que é o ultimo lançado até agora Ele é bem dificil, mas não ajudou muito O jogo não ajuda Vocês tem que arrumar esse jogo E bora pro vídeo Auto start em 10 Ah, dá pra pegar a play Eita caralho Arena challenge 3 Eu sou o que, eu vou bater Você fica olhando Eu fico olhando, tá bom Não, me ajuda, me ajuda Não faz isso Eu vou, 3 1 Nossa, falamos junto Como é que luta? Só é um cara Só tem um cara ali Ah, muito fácil Vou pegar esse aqui Tá, cadê você? Devolve, devolve Pera ai, ele tem uma lança Ele tem uma lança e um escudo Caralho, deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar Mano, ai, acertei Eu cortei o braço dele fora Ai Mas ele tá com o braço ainda Não, o outro Ganhamos Ganhamos É muito bom Esse cara tá aqui, né Começou agora, novatinho Nossa, lembra o 2 que a gente fazia speedrun Com medo Nossa, tá o tanto Tem escudo Tem arma no chão Arma no chão E tem amigo Tem escudo, tem escudo Dá pra defender Que isso? Tá, já tava Ai, tem 3 de escudo Pera Eu preciso de arma Aqui, ó Nossa, você matou muito Eu não Os amigos estão matando também Nossa, perdiado Ai, ai, ai Preciso de arma Aqui Eu tô muito na perda Sou com glaz Tá, o dura Como é que taca mesmo? Eu esqueci Aqui, não Ah, aqui você chuta Pode crer, chutar é bom Chutar é bom Lembra disso Olha, João Boa Boa Nossa, boa demais o chute Chutar é bom demais É, contra eles é muito bom Pera, pera Bota só um Isso Nice Tá, tá easy Tá easy demais isso aqui Nossa, o chute ganhou muito Tá muito fácil Tá muito fácil 3 Que que é isso? Tem umas garrafas no chão Nossa Como é que a gente taca? Eu tenho que lembrar É V, eu acho F F F, F E chuta Ai, defendeu Você passou na frente, cavalo Cavalo Eu me chamo de cavalo Nossa, todos eles são maus? É, sim Eu achei que a gente tinha amigo Tô tentando chutar eles Mas não dá certo Ah, ele tá defendendo Tá lagado Ah, não tá lagado Aí eles estão defendendo Caralho, que que é isso aqui? Digo bem dois com chutão Vai ter quebrado Eu quero alguma coisa pra pegar Pra tacar neles Ai, ai Nossa, como é que eu botei ele? Morre, chute Isso Tá morto esse aqui? Eu acho que sim A gente tem amigo sim Nossa, é, mas eles estão se batendo Na verdade Isso Chuta Nossa Nossa, o cara virou um sim Deu muito dano Deu muito dano Eu matei meu amigo, Felp Você matou meu amigo? Mano, eles defendem muito Peguei uma arma muito boa agora Que que é esse? Que esse cara? Tem que ter com um negócio gigante Pega F na cabeça Isso Ah, eu também deixei ele meadinho pra você Nossa Ai, saco Ai, pera Ai, o policial Chuta Eu vou morrer Morri Nossa, sério? Não, não morre não Só pra te assustar Não morre Vou jogar melhor que eu, ué Isso, matei o policial O escudo defende mesmo? Isso Pega o escudo, pega o escudo Aqui, ó Escudo, peguei Isso Tá Eu toco um shockwave Também Ah, não Eu deitei amigo Não era Eu deitei o amigo Vou atacar o escudo Eu matei É Falta mais um Não, falta dois Eu toco um Eu não consigo tacar a porra do escudo Nossa, eu to com pouca vida Que isso? Que isso? O cara saiu voando Nossa Nossa, eu joguei muito Dá um shockwave no outro Como que é mesmo? Um shockwave? Erre Vai Ele defendeu Morre Outro tá vindo atrás de você Matei esse aqui Matei esse aqui Só falta esse aí Aê Três pronto Beleza Tamo, tamo indo bem Que bom Vai até começando GG Vai até começando a ficar foda Quatro Vai até sete Nossa, ó Tem as coisas no chão Cuidado Ah, eu morro boxeador Boxers Que isso aqui? Nossa Tem arma Weapons Que isso? Mas e aí? Não Nossa, tem um monte de escudo Ah, eles são muito bons, velho Ah, eu tô sem vida já praticamente Fica pulando Fica pulando por cima Ah, a gente não consegue sair daqui A gente não consegue sair daqui Morre Você morreu Nossa É só esse pedacinho que a gente tem Tem que pegar esse escudo Tem que pegar esse escudo E ficar defendendo e pulando por cima Eu acho que antes de começar A gente já tem que sair correndo Ah, pra fora? É, mas será que Eu acho que nem dá tempo Eu acho que nem dá tempo Ah, mas aí eles se matam Nossa, só dá pra morrer Eles não vão encostar no espinho Eu não consigo pegar Ah, machado Matei um Pera, pera Bate, pula Bate, pula Nossa Tô muito técnica O cara tá sem cabeça Pega o machado Isso Isso Nossa, pera Caralho, mas ele não morre Matei mais um Matei mais um Meu Deus do céu Matei mais um Nossa Vai, tô sem vida quase Isso Nossa Muito tenso Muito tenso Essa foi a canção da vitória Por Gostini Gamer Eu usei autotone Autotone Ah, bugou Bugou? Eu acho que bugou Por quê? Porque tá travado aqui Aqui travou também Ah, se inscreveu Alô Ah, travou Ah, mano Só porque você ganhou uma bonita Essa última Ah, foi uma bonito, velho De novo E nem é culpa nossa Isso É esse cara aqui, ó Esse aqui também Ah, não sei Chuta Que horror E agora? E agora, cadê? É esse aqui, ó O ucraniano? Isso Foi o ucraniano Ah, não Calma É um cara bravo Que é que não carregou ainda O barulho foi esse, meu Deus Carregou agora Ah, é agora Ih, caramba Fica pulando Fica pulando por cima Pega os negócios do chão Pula Eu vou bater Por cima, por cima Bate nele Beleza Morri Você morreu Meu insta morri Eu tô com a vida cheia Não Calma que eu tô indo Ah, eu não tô conseguindo acertar Kiki Kiki, cheirou na Mano Morre Isso, um Isso, dois Pro player demais Três Saco Preciso de arma Nossa, quase tomei um socão Nossa Falta um Falta só esse Meu Deus do céu Ah Isso Kiki Carentas Beleza Vamos pro 5 Agora vai, por favor Isso, carregou aqui Aqui tá indo Travou Não, você tá brincando Você tá flutuando aqui Sério? Vamos esperar Você aí, cara que se carregou aí Pera aí Ah, não Vamos paradinho aqui Eu acho que eles nunca fizeram 5 Porque ninguém nunca passou do 4 Porque a gente é muito bom Água, chininho Eita, ouvi música É que eu bati nele sem querer Você tá flutuando aqui Você tá ouvindo a galera? Tô ouvindo Tô ouvindo uns peidinhos É, eu acho que não vai mesmo assim O que eu posso tentar é tentar passar Aí você volta Tô ouvindo vários peidinhos Nossa Eu tô batendo em tudo Pelo guarda chininho Guarda chininho Você tá flutuando morto aqui Esse aqui nem é tão difícil Não tem nada demais acontecendo aqui É, é difícil porque um não pode conectar É, só um joga Eu tô explodindo todo mundo Bota pouco Tô torcendo pra você É só ouvir Bateria Aê, passei Aê, apareceu aqui Apareceu? Tudo bugado Nossa, tá muito bugado Next wave Deixa eu ver se vai Agora aqui travou Ah, não É, aqui nem carregou Tá tudo zoado aqui na tela Eita, barulho Deu barulho É, eu tô ouvindo barulho Seis Aqui foi Aqui não Ah, não Ah, mas aqui você tá sem o dead É porque eles me mataram, Fel Não, você tá aqui Você não tá vendo nada Você tá me vendo nada Não, eu tô te vendo parado aqui Mas você tá sem, tipo, morto do seu lado Não, aqui tá bugadaço Ah, que merda Você vai ganhar sozinho de novo Não vou Tem uns negócios de fogo aqui Você tá flutuando ali Agora você morreu Ai Pega fogo Isso Batei um Aêêê Mano, que coisa besta É muito fácil Morre Aê, batei mais um Vem Ele é muito burro Ai, quase me acertou Acho que eu morro em uma Eu vou passar dessa porra Que foda-se Eu vou passar Vem pro fogo, trouxa Vai, fogo logo Isso Ficou no fogo Isso Mano, é muito fácil Vai, por favor, Guaxininha Agora carrega pra você Deixa eu ir Sete Carregou pra você Que é isso Não Calma Não carregou Eu acho que eu sou o espírito Que fica no seu corpo Mano, o que você faz? Esse cara Tem um cara com Você tá morto Agora eu sou o espírito Que fica no seu corpo Ok, obrigado Amigo Eu vou te guiar Não, mas eu quero saber O que esse cara faz Tem um cara com uma Sei lá Ele tá com uma roupinha Ele tá correndo Matei ele E aí Nossa, vai ser muito cara Com escudo aqui O que esse cara O pessoal tá fazendo aqui? É, esse aqui É impossível assim Esse final aqui Ai Por quê? Porque são 50 pessoas Com escudo e uma lança Para de arranjar desculpa Pro seu fracasso Eu morri Não Sério? Sério Ah, mano É muito difícil isso aqui Eles estão batendo No seu corpo invisível Isso é muito falso Não sou O que eu fiz? Você não me protegeu Desculpa O pessoalzinho Só vendo Vai, volta pro menu Tentar mais uma vez Vai Sem você bugar Mas não é culpa minha Eu sei que não é culpa sua Se agora eu não lançar Não, é Eu já era Ah, que saco Tô bravo Meu Deus Vai, dá o chutinho Dá o chutinho nele Costeleta Um dá o chutinho Outra porrada Acabou Você tá aqui? Tá Ufa É no 4 Que buga Para É só você não morrer É no buga Entendeu? Cadê a arma? Nossa Aê Muito fácil Muito fácil Vai Tá de boa aí? Tá Nossa, o cara nasceu Muito perto de mim Acaboiou Ai, ai Foi 2 Ai, ai, ai Ah, Guaxinim Eu fiquei preso Se bugar eu vou ficar muito bravo Aê, Guaxinim Ah não Se bugar eu vou chorar Se bugar eu vou chorar Foi Calma Ah, você tá ali Você tá ali Não foi ainda Guaxinim Será que é isso? Tipo, quando morre buga mesmo É, eu acho que é Você tá bugado aqui, ó É, então Ah, não pode morrer, Felp É, você que morre Eu morri, mas é porque eu tô me dando 10% só do meu potencial Burrinho Tá, agora, ó Sem morrer Sem morrer Aê Só esses dois Quase que eu morri Aê Aê Beleza, agora é 4 Agora fica pulando por cima É esse, né? É Ai, meu Deus Aí, aí Pula por cima Eu não consegui pegar nada Nossa, difícil acertar Eu fico pulando muito E sem acertar nada Nossa, tô meio oxo Nossa Puta merda Cuidado, velho Nossa, tô meio Tô fudido Tenta não, só tipo, safe É porque, tipo, eles me dão um soco no pé Quando eu pulo Ah, é porque eu acho que tá na inércia De eu pular Aí você que toma Se tiver alguma coisa pra bater Ah, não Não Ah, mano Eu dei muita porrada nessas bosta Nenhum não morreu Ah Eu não acerto Vai, Phelps Para Não, sem pressão Aê, um Dois Três Quatro Ih, você tá parado Ele tá parado Ganhei Aê, Moab Ah, eu deixei nem se bugar Não vai bugar Não tem nem se Não apareceu nada aqui pra mim Calma É porque eu não cliquei Next Wave ainda Cliquei É uma pista linda Não fala mais comigo não, ó Chega Tchau 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 Tchau